Música Redução proporcional da pena base por afastamento de circunstância judicial negativa é tema de repetitivo afetado no Superior Tribunal de Justiça. A terceira sessão do STJ afetou três recursos especiais de relatoria do ministro Sebastião Rey Júnior para julgamento sob o rito dos repetitivos. A questão representativa da controvérsia registrada como tema 1214 é definir se há obrigatoriedade ou não de redução proporcional da pena base quando o Tribunal de Segunda Instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Como já há orientação jurisprudencial nos colegiados da Corte especializados em direito penal, o relator considerou desnecessária a suspensão dos processos prevista no Código de Processo Civil. O ministro Sebastião Rey Júnior também entendeu que o sobrestamento de processos poderia causar prejuízo aos jurisdicionados. Música Música